Sejam muito bem-vindos meus amigos do signo de Sagitário, tomara que vocês estejam bem. Se você não me conhece ainda, eu sou Água Marina e estou aqui para trazer para você uma leitura com 3 fatos, 3 acontecimentos que irão surgir na sua vida aí até o fim de outubro, para você que tem só o Lua, Ascendente, Júpiter ou a Vênus, no signo de Sagitário. É uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, portanto eu peço que você pegue apenas o que for para você, ou o que não for, liberta para o universo que pode servir para uma outra pessoa e dê uma olhadinha nos seus signos fortes no mapa. Lembrando que se você também estiver aí interagindo com alguém do signo de Sagitário, fique à vontade para inverter os papéis, pois a leitura pode sim estar espelhada. E se você desejar uma leitura particular apenas com a sua energia, eu vou deixar as informações para entrar em contato comigo, meu link de WhatsApp, tanto na descrição desse vídeo quanto no primeiro comentário fixado. Lembrando que durante todo o mês de outubro, estou estendendo aí um valor promocional na leitura completa, é uma leitura intuitiva, chamada tiragem da vida, e com direito a três perguntas. Até o dia 31 de outubro, eu dou um desconto, caiu de R$ 170 para R$ 100, então aproveite aí essa oportunidade. Gratidão infinita ao universo e espiritualidade. Vamos ver o que acontece para o signo de Sagitário até o fim de outubro. Inicio a leitura trazendo uma reflexão da filosofia budista que diz que o desapego, não quer dizer que você não deva ter nada, mas que nada deve possuir você. Gratidão infinita ao universo e espiritualidade. Peço que você se inscreva no canal, convido você a se inscrever, ative o sininho para não perder as notificações, curta, comente e compartilhe para que a mensagem alcance mais pessoas. Por favor, espiritualidade, o que vem para o signo de Sagitário até o fim de outubro. Carta da Estrela, mais uma energia, já abriu com a energia da sorte. O Dependurado, o As de Espadas, profundo, e a Carta da Lua. Aqui existe uma energia que fala de vocês fazendo novas descobertas. Tem uma energia de elevação espiritual, crescimento espiritual, vocês alcançando uma consciência espiritual maior do que a que vocês têm. A energia mostra que talvez um processo de auto-sacrifício, de paralisação em alguma área da sua vida, ou que você tenha aí, né, Sagitário, entrado num processo da sua vida, se colocado numa situação delicada, e que talvez essa situação delicada que vocês têm passado traga para vocês uma nova visão sobre o mundo, sobre a espiritualidade de modo geral aqui, tá? Aqui mostra que essa consciência, essa verdade que vocês descobrem, muitos vão estar se conectando verdadeiramente com a sua espiritualidade e tendo a percepção, né, de você, perdão, ter um entendimento sobre o que é a Matrix, quem você é, o que você veio fazer, propósito de vida, tudo isso tá aqui, tá? E tem uma energia forte de guiança com a própria espiritualidade, né, a Carta da Estrela, que traz a sorte, traz a iluminação aqui, né, iluminação para aquilo que tá oculto, verdade a respeito de coisas que estão ocultas na sua vida. Então, pra uma maioria aqui, né, uma parte do coletivo, eu vejo vocês expandindo a sua mente, expandindo o seu terceiro olho, tendo consciência de quem você é, o que você veio fazer, e eu entendo que é através de um processo desafiador, uma situação difícil que você se colocou, né, que você começa a ter isso, uma visão mais expandida a respeito de coisas que até o momento eram ocultas pra você, de coisas que até o momento eram de difícil acesso pra você, né. Aqui, uma grande parte é sobre a espiritualidade, isso vai trazer um novo conhecimento, um novo momento na sua vida. E pra outra parte do coletivo, realmente a espiritualidade agindo na sua vida pra te mostrar uma verdade, né, e essa verdade, ela pode ser a respeito dos seus relacionamentos em si, então, se tem alguém mentindo pra você, agindo de má fé com você, tudo isso vai ser, vai ficar à mostra, né, de uma forma sincrônica, porque a energia da estrela, ela traz a sorte, então, podem acontecer eventos destinados que vão trazer aí, né, a clareza a respeito de alguma coisa. E também, você entendendo melhor a si mesmo, e isso sendo algo muito benéfico pra que você mude um comportamento nocivo, um comportamento que vem te trazendo malefícios na sua vida. Então, existe aqui uma nova percepção, um novo olhar, um novo conhecimento, uma nova ideia também, né, pode ser que exista aí uma nova ideia muito positiva que traga pra você novos caminhos, nova... tem uma energia também de canalizar alguma coisa, né, gente? Então, você, talvez, você tendo aqui um... uma inspiração divina pra algo que vai ser muito bom pra sua vida, tá? Então, assim, verdades vêm à tona. Então, se prepare... se prepare aí, porque se alguém tiver... e é muito espiritual o que tá acontecendo aqui na vida de vocês. Se alguém tá enganando vocês, nada vai ficar no oculto, tá? Vamos lá pra segunda energia. Carta dos Amantes, energia do signo de Gêmeos. A Morte, signo de Escorpião. O Dois de Copas, aqui tem uma situação de encontro de almas, tá? E o Três de Paus. Aqui, se vocês ainda não conheceram alguém, não estão se conectando com alguém, eu vejo vocês conhecendo uma nova pessoa, tá? E aqui eu entendo que seja uma conexão de almas mesmo. Uma pessoa destinada a vocês. E é engraçado que ela vem no momento onde existe uma transformação ou vem para transformar alguma coisa na sua vida os amantes com o Dois de Copas. Pra mim, é com certeza que é uma relação de almas. Um encontro de almas aí na vida de vocês. Para quem está já se relacionando, eu vejo a energia se fortalecendo, né? Mas a relação vai passar por uma transformação. E eu entendo que é uma transformação, Carta da Morte, onde vai finalizar um padrão dentro da relação e outro padrão vai se instaurar. O que eu entendo aqui é que seja uma evolução. Então, se a situação amorosa estava apenas numa paquera, né? Estão se conhecendo, o relacionamento vai evoluir para um namoro, tá? Se estava num namoro, vai evoluir para um noivado. E assim sucessivamente. Muitas pessoas vão até mesmo ter uma evolução muito rápida ou já morar junto com a pessoa. Porque é como se vocês realmente sentissem essa conexão muito forte entre você e a pessoa amada, tá? Para quem está se conectando, né? É uma evolução, é uma expansão dentro do relacionamento. Crescimento dentro do relacionamento. E para outras pessoas, e isso é através de realmente vocês terem esse sentimento dentro de vocês. Isso se tornar algo muito mais forte. Inclusive, pode até mesmo estar relacionado com a primeira leitura, né? Você percebendo, tendo esse conhecimento de que talvez você esteja vivendo uma relação de almas, né? E isso vai trazer uma grande transformação, uma grande mudança para a sua vida. E para outras pessoas, você vai conhecer alguém ou já está prestes a acontecer. Eu sinto a energia muito próxima que já está na sua vibração, tá? E que você vai se conectar que, assim, vai trazer uma grande mudança para a sua vida. É como se fosse uma relação que totalmente diferente de tudo que você já viveu. Alguém que vai te trazer um crescimento, né? Uma expansão. E eu entendo que seja espiritual. Eu entendo que seja... Sabe aquele tipo de relacionamento que é totalmente diferente do padrão de relacionamento sagitário que você já teve. Então, se existia aí relacionamentos que envolviam codependência, que envolviam repressão de modo geral, ciúme, intriga, sabe? Eu vejo um amor mais... Não é livre, mas assim... Mais que respeita a individualidade, talvez. Ou de alguma forma, traz aí um crescimento para vocês. Ou alguém que vem para transformar a sua vida. Inclusive, pode ser alguém ou de gêmeos ou até mesmo de escorpião, né? Geralmente, dizem que as relações com pessoas de escorpião, né? Costumam trazer transformações profundas para a vida das pessoas. E, ó... Essas energias entre escorpião e sagitário têm muito a ver, né? Porque sagitário complementa aquilo, né? Que escorpião desbrava. Sagitário também tem um crescimento a trazer para escorpião. E assim, né? De maneira também... É... Vice-versa, entende? Então, pode ser que vocês aqui estejam se relacionando ou conheçam aí um escorpiano ou uma escorpiana que vai trazer aqui grande mudança para a vida de vocês, tá? Vamos lá agora para a terceira e última energia de acontecimento que vem aí para vocês até o fim de outubro de 2024. Por favor. Sagitário. Eu sempre acho as leituras de sagitário muito profundas, assim, sabe? A carta da sacerdotisa. O 10 de espadas. O 8 de copas. E o 9 de copas. Aqui, para algumas pessoas vai ter uma ligação com a primeira energia, tá? Porque eu vejo que é algo que você intui. Algo que você... Que alguma coisa dentro de você já traz um incômodo. E... Vejo que será confirmado, tá? É... É como se alguma coisa que ou você guarda para você ou alguém guarda de você um segredo, né? Pode ser que alguém guarde um segredo de você e que essa condição de estar vivendo algo em cima de uma crença que é limitante, que não é verdadeira, né? Te traga um grande desconforto, né? Te traga infelicidade, de modo geral. E também aqui, acho que a mensagem mais forte pode ser algo que você guarde para si, sabe? Algo que você vê, algo que você sente, algo que você intui que talvez te incomode aí de energias ambientais de pessoas que você se relaciona. Alguma coisa que você guarda dentro de si. Pode, inclusive, ser algum tipo de trauma. Alguma coisa que te... Até mesmo alguma habilidade. Até mesmo algum dom que você tenha que você não consiga desenvolver, que você guarde para você mesmo. a energia da sacerdotisa e o 10 de espadas. Eu vejo você se libertando disso. Caso seja um segredo, né? Alguma coisa... Porque aqui mostra algo que vem à tona, algo que fica claro. Então, pode ser que algum segredo que você guarda, que te contaram e que dói para você, ele seja exposto, mas não por você, né? Mas que isso te traga essa libertação. Ó, pelo menos agora eu não preciso mais guardar isso. Entende? Inclusive, pode ser alguma coisa que você mesmo se sinta desconfortável de falar, verbalizar, mas que de alguma forma, né? O destino torne isso mais fácil, digamos assim. E você consiga se libertar de uma grande preocupação, de um grande desconforto mental e que te traga desgaste, que te traga decepções. Entende? Então, aqui eu vejo isso te impedindo de viver alguma coisa, te impedindo de ser feliz. É bem complexa a leitura, mas mostra que essa revelação ou essa coisa que te magoa ou talvez um dom que você não tenha ou tido coragem, né? De lapidar, que tenha reprimido para você, é como se isso te impedisse de ser feliz de alguma forma, né? Ou pode ser um segredo que faz com que você acarrete algumas mágoas, alguns ressentimentos. Então, vejo aqui, de alguma forma, isso sendo fechado e essa ferida sendo fechada e você deixando, tem uma sequência energética na mesa, oito e nove de copas. Ou seja, a partir do momento que você se sente, eu sinto a energia de grande repressão, alguma coisa que você guarda dentro de você e que você vai se libertar disso. Entende? E aqui a gente tem o oito de copas e o nove de copas. Então, você solta, você libera alguma coisa. Pode ser uma mágoa, pode ser um ressentimento. Pode ser, inclusive, que essa repressão ela esteja ligada a alguém, né? Então, você acaba abdicando de quem você é para poder cuidar de outra pessoa e aí você vê aquela pessoa feliz, mas você infeliz. Eu não sei para quem isso está servindo, mas eu tenho certeza que se a espiritualidade está pedindo, né? Para eu expressar, para alguém vai servir isso. Entende? Então, aqui talvez você abandone algum sentimento ou alguém específico para dar à luz a sua própria felicidade, a sua própria realização. Então, tem a energia de liberdade, tem a energia de algo que você liberta, que vai te trazer grande alegria, grande paz interior aqui. Sagitário. E é algo que você, ó, guarda só para dentro de você aqui, ok? Vamos lá para as energias que estão presentes aqui dos signos fortes. Pode ser signo que você tenha forte aí no seu mapa ou de pessoas que vocês estejam lidando. Pelos arcanos maiores, aqui eu tenho a energia do signo de aquário, libra, peixes, gêmeos, escorpião. É, e essas são as energias que estão presentes aqui na sua leitura. Eu espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado. Sagitário, desejo vocês ótimos dias, ótimas resoluções. Fiquem todos na paz e até a próxima leitura. Gratidão. E aí